Alô, galera de Santos e região, Bacará vai sambar. Este vídeo foi gravado pelo cantor Xande de Pilares. O sambista está anunciando um show para essa noite na Casa Noturna. 20 de julho no Bacará, sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira. Vem comigo, aproveita. Esta divulgação também está sendo compartilhada na internet. Apesar dos boatos nas redes sociais, a Casa de Shows não vai abrir hoje. Eu conversei agora há pouco com o proprietário do estabelecimento e ele alegou que faltam alguns documentos a serem liberados pela Prefeitura. E enquanto isso, o local continua fechado até pelo menos o final de semana que vem. O local foi fechado no dia 10 de julho, após uma vistoria da Prefeitura. O estabelecimento teve o alvará de funcionamento negado em virtude das instalações descumprirem a legislação municipal. Pouco antes, na madrugada do dia 6 para 7 de julho, o estudante Lucas Martins de Paula, de 21 anos, não concordou com uma cobrança na comanda e foi agredido por três seguranças. Essas câmeras de monitoramento mostram o início da confusão. Lucas está internado em coma induzido na UTI da Santa Casa. O estudante sofreu politraumatismo crâniano. Ninguém foi preso.